Olha, a Tatiane, a primeira vez dela aqui no programa, ela também borda, que coincidência. É verdade. Né? Muito bem-vinda. Muito obrigada, Claudinha. Agora, você hoje vai ensinar um pingente de berço. Isso. Porque você une as duas técnicas. Um trabalho lindo como esse. Sim, de forração francesa, com as aplicações de passamanarias, de aplique de biscuit, de resina. E aí você faz esses trabalhos e vende para os clientes, batizados, aniversários. Esse produto que eu vou ensinar hoje é para lembrancinha, esse daqui. Ele é bem usado como lembrancinha de batizado. Lindo, gente. Muito delicado. Ali atrás, eu gosto sempre de mostrar. Eu mostro agora, porque senão eu não consigo ter tempo de nada. Ali está vendo um... É um linho? Você colocou ele? É linho. É linho bordado. Ali é uma caixa convite para padrinho de batismo. Depois aqui também tem uma toalhinha. Isso. Geralmente as mães escolhem a toalhinha de batizado com a vela, né? Faz o kit. Ou às vezes quer guardar a vela também, então tem a opção da caixa também no mesmo padrão. Ali. Olha que coisa linda. Nossa, que habilidade, não? A gente percebe nos seus trabalhos. Ai, obrigada. E bora começar então tudo com você, que hoje veio pela Tecbond. Hoje vim pela Tecbond. Que parceira maravilhosa. Excelente. Você usa muitas colas. Tem três colas que você vai usar aqui. Quatro colas. Quatro colas? Eu trouxe quatro opções, né? Uma que não tem substituição e as outras três aqui eu consigo, na falta de uma, eu consigo substituir pela outra. Então eu trouxe as três porque aí eu falo, ó, nessa hora aqui pode usar essa ou essa, que aí não tem casa uma, vai a outra. Perfeito. Perfeito. Que timaça essa Tecbond. Exatamente. Sempre mandando pontos. Vamos lá. Vamos? Então, aqui eu escolhi um tamanho de oito centímetros e meio, que é a mandala mais comum pras lembrancinhas. É um tamanho bom, né? E que acaba saindo com um custo mais baixo, né? E o linho. Eu uso muito linho, né? E como o linho desfia muito, eu faço um preparo nele como se fosse uma goma, pra ele ficar mais firme e não desfiar na hora que eu estiver fazendo. Você passa o tipo de uma goma? É. Eu faço uma misturinha lá, que vai cola da Tecbond também, e aí deixa o secar e aí ele fica firme e sem desfiar, fica mais fácil pra fazer o trabalho. Tá. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a forração do MDF com o linho e vou usar a cola branca, que aí nesse momento aqui não tem substituição. Então é ela e é bem pouquinho. Uma quantidade pequena. Porque o linho, ele é nobre também, não? Sim. Então, pras peças de batizado, pra primeira comunhão, que também usa esse tipo de lembrancinha, é uma excelente opção. Então, estica bem a cola, né? Pra não correr o risco de manchar o tecido, né? Então, esticou bem, passa em todo... Em toda a base e só posicionar o tecido. Eu utilizo a espátula, mas você em casa não tem a espátula, pega um saquinho de supermercado, estica com a mão, o que você tiver. E deixa secar. Eu vou cortar aqui só pra ver o processo. Uma tesoura bem afiada. Vai cortar em toda a circunferência aqui, bem rente. Claudinha, você tá vendo aqui, não desfia o linho? Essa misturinha você pode contar? Posso, posso sim. Porque elas vão tudo querer saber depois, tenho certeza. Vamos, sim. Você quer que eu passe agora? Não sei o que a gente pode fazer, hein, Carol? Vamos deixar, porque são vários ingredientes. São quatro ingredientes. Vamos deixar, então, se você puder passar para a produção, a gente deixa pra vocês no nosso Instagram, que é o arroba vitrine aprendifácil, no Facebook a gente podia deixar, né? Você acha, Gabs? Concorda? A misturinha pra vocês, pra gente ter um tempo tão curtinho aqui, né? Tá ótimo. Tá, minha linda? E é super fácil pra fazer. Aqui já tá prontinho. Ele não desfia. Então fica melhor o acabamento. Então isso vai ser feito na parte de cima e na parte de baixo pra ter um acabamento melhor. Então ele vai ficar assim, depois de seco, tá? Os dois lados. E aí, nesse momento, eu posiciono, eu escolho o lugar que eu vou fazer o acabamento de cima, né? E aí agora é a hora que eu posso usar ou silicone ou a T6000. Ok. As duas têm a mesma, nesse momento aqui, têm a mesma função. Ok. Bom? Tá. Cola a Tech Bond. Cola a Tech Bond. Espetaculares. E é uma empresa que é muito bacana, né? Que valoriza bastante o artesanato. Valoriza o artesanato. O Instagram só de Tech Bond é de artesanato. Sim. Tem produtos pra linha automotiva, pra indústria, mas é bacana eles terem uma linha de artesanato. A linha só de artesanato, sim. Porque eles valorizam mesmo. Valorizam os parceiros. É impressionante. Então... Claudinho, um beijo pra você, Claudia Pupo. Eu vou pegar um pedacinho de fita de cetim, porque eu gosto de fazer um acabamento perfeito no encontro da Passamanaria. Então eu vou passar aqui, pra que o brilho fique viradinho pra fora. E agora eu vou passar a cola em todo o contorno da bolachinha de MDF. Essa bolachinha é fácil de encontrar? É fácil. Em casas que vêm de material para artesanato, tem. Você pede bolacha de MDF de 3 milímetros e eles já sabem o que que é. Pode ser que não tenha essa medida aqui, você pode mandar cortar, ou você pode comprar o tamanho que eles tiverem. Eu tenho trabalhos com de 10 centímetros, 15 centímetros também, dependendo do produto que eu vou fazer. E agora eu vou usar um cordão de São Francisco pra fazer toda a volta. Posiciono aqui, pra que a fita de cetim consiga ficar bem na metade, ó. Seguro e vou passando em volta. E aqui eu vou cortar bem rente também. E já tá quase pronto, hein, Claudinho? Nossa, é super tranquilo e linda a lembrancinha. Quem tem em casa, com certeza vai conseguir fazer, né? Vai conseguir fazer, sim. Eu vou passar cola no restinho da fita aqui, que ficou. Pra que essa emenda não apareça. Você é super caprichosa, né, Tati? Tem que o artesanato pede, né? Assim, o acabamento, principalmente se você vai fazer um artesanato pra atender um público diferenciado, você tem que ter um acabamento 100%. 100% não, 99, né? Porque eu digo que 1% é do cliente, né? Ele que vai descer. Então aqui... Já finalizamos toda a volta. Eu vou colar a alcinha. Aqui naquele pedacinho de fita de cetim que eu posicionei. Aqui. E agora eu vou colar um lacinho. Pra fechar e... E sabe qual é a ideia? Porque você vai colocar o Espírito Santo, né? Sim. Mas dependendo do que for a festa, a gente muda o símbolo, né? Pode colocar Sagrada Família, pode colocar Nossa Senhora Padecida, Nossa Senhora de Fátima. Porque hoje você encontra os apliques. Esse daqui é de resina. De todos os formatos. Tá muito mais fácil. Que bacana. Que ideia linda. E agora eu já vou colocar o aplique e finalizamos. Continua com a cola de silicone. E nesse momento aqui também eu posso usar a silicone, a T6000 ou a instantânea número 3, que ela é mais viscosa. Ela consegue reposicionar caso não ficou tão certo. E fim, Claudinha. Que coisa mais querida. Eu só não vou suspender aqui pela alcinha porque a gente acabou de colar. Então aguarda que você já vai conseguir suspender. Uns dois minutinhos. Combinado. Que delicada, não? Gracinha, né, Silvinha? Linda. Olha, quem quer decolar na sorte? Você de casa. Que tal ganhar? TVs, smartphones. Ah, o meu tá meio velhinho, Claudinha. Eu tô querendo. Televisões. Ai, gente, kits de produtos Tech Bond, que são um arraso. Uma viagem pra Fernanda de Noronha com tudo pago e direito a levar um acompanhante. Você fala, eu quero. Ó, os sorteios que estão acontecendo vão até o ano que vem. O que você tem que fazer? Na compra de 20 produtos, que é pouco, tá, gente? 20 reais, na verdade, 20 reais em produtos Tech Bond. Você vai entrar nesse site. decolatecbond.com.br decolatecbond.com.br É muito fácil. A hora que você entrar no site tá assim. Você guardou o seu cupom, não guardou? Você comprou lá até 20 reais? Cadastre o seu cupom fiscal. Você vai lá, coloca o número, já é gerado um número. Você vai anotar esse número e já vai começar a concorrer. Produtos Araldite, gente, olha que bacana. As suas chances acabam dobrando. Então, quanto mais você comprar... Ai, Claudinha, comprei 100 reais. São cinco cupons que você vai gerar. Comprei 200 reais, comprei Araldite. Vai dobrando as suas chances. E aí tem sorteios que acontecem direto, gente. Ó, scooters, smartphones, TVs, kits, Tech Bond e a viagem para Fernando de Noronha. Gente, vamos lembrar então, pra você conhecer o regulamento e poder fazer, cadastrar, na verdade, os seus cupons. É decolatecbond.com.br Porque assim, a Tech Bond cola e a gente decola na sorte. Deu tempo? Eu fui tão rápida. Deu tempo, Claudinha. Olha que coisa linda. O Tati, se eu fosse vender um pingente como esse, mais ou menos... Eu vendo a 17 reais no meu ateliê. Assim? Assim. Excelente pra isso. Aí ele vai embaladinho com... Com tule e laço. Um laço de cetim na cor ou do linho, de acordo com o que o cliente quiser. Aqui, ó, mostrar atrás o acabamento que fica. Perfeito. Tá vendo? Fica perfeito o acabamento sem a emenda do cordãozinho. Onde que eu te acho nas redes sociais? Tatiane Oliveira for Baby. Tatiane Oliveira for Baby. E Tatiane Oliveira for Home. Parabéns. Obrigada. Foi um prazer de receber. Você volta? Volto. Volto sim. Tech Bond já tem que voltar. Eu volto sim. Obrigada, Claudinha. Obrigada, meu amor. Obrigada. Tati. Tati. Tati.